O arquiteto Oscar Niemeyer eternizou uma de suas visitas ao Congresso Nacional. Enquanto esperava o então senador e amigo Darcy Ribeiro, Niemeyer utilizou uma das paredes do gabinete para fazer traços com ideias sobre a Universidade de Brasília e o Sambódromo do Rio. Hoje, os traços do arquiteto continuam presentes e podem ser vistos no gabinete 11 do senador Francisco Dornelis.